olá pessoal tudo bem hoje a receita vai ser de um mousse de goiaba delicioso e muito fácil de fazer e os ingredientes são eu vou utilizar quatro goiabas médias eu vou colocar uma aqui na boca de uma xícara para vocês terem idéia do tamanho delas tá ó aproximadamente o tamanho da boca da xícara e eu vou utilizar três goiabas para o mousse e uma goiaba para decoração uma caixinha de 395 gramas de leite condensado uma caixinha de 200 gramas de creme de leite um envelope de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor opcional para quem quiser pode colocar o suco em pó de goiaba para dar uma cor mais bonita para o mousse porque a goiaba com leite condensado o creme de leite fica muito carinha tem pessoas que usam corante para dar aquela cor viva mas eu prefiro usar o suco que já vem com corante e tem o sabor de goiaba e opcional também para quem quiser pode usar o chantilly eu vou usar essa caixinha de chantilly de 200 gramas ele já vem pronta adocicado é só seguir instruções da embalagem para deixar ele gelado e bater até ficar em ponto firme isso é para quem quiser fazer uma decoração mais bonita tá pessoal já cortei as três goiabas descasquei elas mas deixei as sementes mas eu acho que se retirar a semente não aproveita muito da goiaba agora vamos preparar a gelatina incolor vou colocar ela aqui toda no recipiente e colocar cinco colheres de sopa de água como está escrito na embalagem misturar e deixar hidratando aqui por um minutinho pessoal agora está bem hidratada então vou colocar no microondas por 30 segundos para ela derreter quem quiser pode fazer no banho maria já retirei do microondas ela já está líquida agora vamos reservar no liquidificador eu coloquei as goiabas cortadas vou colocar o leite condensado assim o creme de leite e o suco em pó de goiaba e a gelatina incolor derretida e vamos bater esses ingredientes por um a dois minutinhos pessoal olha que lindo bem batidinho não tem necessidade de peneirar tá as sementes não atrapalha e a gente aproveita mais da goiaba a semente agora você pode despejar ou na travessa ou em tacinhas eu vou despejar em tacinhas agora é só despejar em todas as tacinhas olha que maravilha gente eu já vou colocar em todas e já mostro para vocês já distribuí por todas as tacinhas deu seis tacinhas dessa e agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar duas horas que ao mínimo até ele firmar tá e depois que ele firmar que eu vou colocar o chantilly e fazer a decoração depois eu volto para mostrar para vocês enquanto mousse fica firme na geladeira eu vou fazer no chantilly então eu deixei ele conforme está escrito na caixinha bem gelado e vou colocar agora na batedeira vocês podem deixar 12 horas na geladeira ou 40 minutos no freezer mas tem que ter muito cuidado para não deixar ele congelar senão estraga tudo tá e agora eu vou bater devagarzinho para ele ficar em ponto firme pessoal não bata muito rápido tá eu diminui aqui mais ainda para poder falar com vocês olha como ele vai ficando bonito uns quatro minutinhos já vai estar pronto tá ele fica firme agora eu vou avançar mais um pouquinho tá pessoal olha quando ele começa a enrugar assim ó já tá pronto tá já vou desligar ficou quatro minutinhos batendo olha isso gente como fica firme direitinho olha olha que maravilha ó não cai tá vendo ó vou mostrar aqui para vocês ó ao ponto dele ó não cai de jeito nenhum não precisa ter medo de colocar no freezer é só deixar 40 minutos certinho que ele não congelar eu vou dar uma dica para vocês quando eu coloco no freezer os 40 minutos às vezes eu vou lá abo o freezer depois de uns 15 minutos e mexo e viro ele ao contrário para ele gelar todos os lados iguais para evitar de congelar aí eu dou uma mexidinha do apertadinho na caixinha e coloco de cabeça para baixo depois vou lá depois e viro ela de novo tá meu mousse já ficou duas horas na geladeira você pode também deixar no freezer por uma horinha só tá e agora eu vou decorar com chantilly eu coloquei o meu chantilly numa manga de confeiteiro mas quem não tiver não tem necessidade tá pode colocar colherada também pode colocar do jeito que achar melhor ou no saquinho também um saquinho de açúcar um saquinho plástico e cortar pontinha também dá certo tá mas eu vou fazer aqui com o saquinho de confeiteiro agora eu vou fazendo aqui umas pitanguinhas umas florzinhas bem delicadas ó e para ficar bem bonitinho olha que lindo gente é uma coisa simples e bonita de se servir né pessoal olha que gracinha que ficou com chantilly que lindo vocês colocam chantilly do jeito que quiser eu não quis cobrir ele todo chantilly para deixar o rosinha do mousse no meio agora eu vou terminar a decoração para mostrar pra vocês pessoal olha que lindo que ficou eu coloquei a goiaba cortada aqui do lado da taça e cortei os pedacinhos dela e joguei aqui no meio olha que coisa linda que ficou muito delicado olha só que lindo maravilha que gracinha gente ficou muito bonitinho vocês decorem como preferir aí vai da criatividade de cada um então agora eu vou provar e mostrar pra vocês a textura muito simples de fazer e fica muito bonito e agora vamos ver se ficou gostoso né gente vamos provar aqui um pouquinho um pratinho olha que gracinha então vou provar aqui pra ver a textura e mostrar pra vocês tá vamos ver que a textura dele olha isso olha que maravilha gente maravilhoso gente muito bom olha isso olha que textura que delícia hum muito bom olha você vê a sementinha mas elas não atrapalham em nada quem não quiser fazer com a semente retire a semente faz só com a polpa ou peneira então bate a goiaba com água com água no liquidificador e peneira mas não tem necessidade ela fica muito gostoso assim hum e fresquinho né gente geladinho pra esse calor olha só que maravilha muito bom hum muito bom perfeito o mousse de maracujá também eu como com a semente ela é triturada é claro no indicador né e fica muito bom também e fica muito bom também vou provar mais um pouco né hum então foi essa minha receita de mousse de goiaba uma delícia gente prático fácil de fazer espero que tenham gostado se gostaram se inscreva no canal é de graça quem já é inscrito meu muito obrigado continue tirando suas dúvidas comentando que eu vou estar lá sempre respondendo vocês tá ative o sininho pra continuar recebendo as receitas que eu faço pra minha família e amigos e divido com vocês toda semana deixe seu joinha, seu like pro crescimento do canal quem tiver assistindo pelo facebook curta e siga a nossa página e pelo instagram também, fé e fé na cozinha então tudo de bom pra vocês, muito obrigada e até a próxima e até a próxima